Neste tutorial, quero trazer para você algumas dicas de como gerenciar os seus estudos e utilizar a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem do IFES para que você possa organizar melhor a maneira como estuda. Quando você acessa a página inicial, o seu painel, há aqui no centro os cursos em que você está inscrito ou que acessou recentemente e há alguns filtros que você pode usar aqui em resumo dos cursos. Então, por exemplo, você pode filtrar por cursos em andamento, por cursos encerrados, cursos favoritos ou cursos removidos da visualização, que é como se fosse um arquivo para você se organizar. Então, por exemplo, este curso aqui, Sala Modelo para Tutoriais, que é o que estou usando neste tutorial para te demonstrar, você pode favoritar, por exemplo, o curso e você vê que ele aparece com a estrelinha. Assim, você pode filtrar só pelos favoritos, sem precisar ver todos os cursos ali. Quando você tem poucas salas virtuais, isso não faz muita diferença, mas à medida que aumenta a quantidade de salas virtuais que você utiliza, isso faz diferença. Além disso, você pode também modificar os filtros de visualização e visualizar por lista, por cartão, por resumo. Veja que os cursos que têm habilitados a conclusão de atividades, que o professor daquela disciplina habilitou a conclusão de atividades, você vai conseguir ver o seu progresso no curso. E o que é a conclusão de atividades? Vou te mostrar aqui. Quando a gente acessa a Sala Modelo, por exemplo, de tutoriais, essa sala aqui, você vê uns quadradinhos ao lado das atividades ou recursos. Ou seja, já li a agenda da 15ª semana, já entendi do que se trata. Posso marcar aqui? Posso, porque essa atividade permite que eu marque aqui manualmente. Existem atividades que elas marcam automaticamente quando você as realiza. Por exemplo, essa você vê que tem um pontilhadinho, e eu não consigo clicar, você não vai conseguir clicar. Mas, assim que você realizar a atividade de acordo com os critérios que o professor colocou, ela vai ser marcada como concluída. Tá certo? Um outro bloco que eu quero mostrar pra você, uma outra forma de se organizar, é através do bloco calendário. Observe que o bloco calendário tem vários tipos de evento. É um calendário, e aqui você tem uma legenda de como ler esse calendário. Então, você tem eventos de cores diferentes para tipos diferentes. Eventos do seu curso, que foi cadastrado pelo professor no curso. Eventos que são da própria plataforma, que podem ser cadastrados, por exemplo, pela gerência de tecnologia da informação. Eventos do seu grupo de estudo. E eventos que você mesmo pode cadastrar. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, em outros momentos, por exemplo, em dezembro, a gente consegue ver que tem um evento cadastrado aqui. Que evento é esse? Um evento cadastrado pelo próprio usuário, o João Berilo. fazer a prévia do resumo. E aqui, ele poderia ter descrito um pouco mais. Enfim, você pode ver o calendário do mês, e aí, ver onde tem atividades. Caso haja atividades da disciplina programadas para um dia ou outro, você verá esses eventos no calendário. Como, por exemplo, se a gente olhar o calendário geral aqui na página inicial, no mês de outubro, você vai ver que tem dois eventos aqui de outros cursos. Ou seja, quando você acessa o calendário, a partir do seu painel, você consegue ver eventos relacionados a todas as disciplinas, a todas as salas virtuais que você está participando. Veja que aqui, lá na sala modelo para tutoriais, como nós marcamos aquela atividade como concluída para experimentar, já apareceu aqui, 2% completo no seu painel. Ou seja, utilizar a marcação de conclusão, quando o professor disponibiliza isso, ajuda você a se organizar no seu curso. Tá certo? Além desses blocos e dessas opções que eu te mostrei, aqui no seu painel você também pode ver os usuários online, você pode ver os últimos emblemas que você recebeu, próximos eventos, você vê que aquele evento de fazer a prévia do resumo, que está também no calendário, ele aparece aqui embaixo, ou seja, este evento de dezembro está sendo mostrado como próximos eventos. Se você cadastra eventos, reuniões e utiliza o calendário, você sempre vai se organizar melhor dentro da sua sala virtual. Agora, quero acessar a sala e te mostrar um outro recurso interessante. Quando você já viu todas as mensagens de um fórum e você configurou para visualizar as mensagens não lidas, não vai haver nenhuma mensagem, já que você já viu todas as mensagens. Agora, veja o que acontece quando o professor ou alguém da turma insere uma mensagem no fórum. Veja que, assim que a mensagem foi inserida, aparece aqui uma mensagem não lida, que você pode clicar para acessar a mensagem e ver que mensagem é essa que foi inserida na sua sala virtual e que você viu a notificação ali na sala principal, na página principal. Como você faz para habilitar essa notificação? É só acessar aqui o seu perfil em preferências e vir em preferências do fórum e marcar aqui em monitoramento do fórum a opção sim põe em evidência as novas mensagens. Isso pode te ajudar muito a organizar os seus estudos, tá certo? Em relação à marcação de conclusões, te mostrei que você pode marcar quando o quadradinho está disponível para você e você já realizou uma atividade, você pode marcá-la como concluída. Isso ajuda você a se organizar, sabendo o que você já fez e o que não fez ainda na disciplina. Também aqui na área de blocos, você pode ver o bloco de atividade recente. Todas as coisas que acontecem na sala, por exemplo, novas mensagens do fórum aparecem aqui, atualizações do curso, ou seja, o fórum Hora do Cafézinho foi atualizado e outras interações na sala virtual irão aparecer aqui neste bloco de atividade recente. Uma outra coisa muito interessante que o professor pode utilizar na sua sala virtual que eu quero mostrar para você é que ele pode usar pré-requisitos para algumas atividades ou recursos, ou seja, aquela atividade ou recurso só fica disponível se outra atividade ou recurso for acessado ou marcado como concluído. Por exemplo, você vê que esse livro Docência Coletiva está com uma opção de restrito disponível se a atividade Fórum 1, refletindo sobre o papel da tecnologia na educação, for marcada como concluída. E o que é marcar como concluída? Bom, aí depende do professor. Pode ser que o professor coloque a marcação como concluída só de você acessar uma atividade. Pode ser que ele coloque a conclusão relacionada a você obter uma nota para ser aprovado. Pode ser que você tenha que, por exemplo, no caso de um fórum, realizar uma postagem, ou seja, podem ser muitas opções. Isso depende do que o professor colocou como a marcação de conclusão daquela atividade. Nesse caso, eu quero apenas te mostrar que quando a gente marca a atividade Fórum 1 como concluída, que nesse caso está disponível aqui, dessa forma, ao clicar, automaticamente o livro docência coletiva, que estava indisponível, agora fica disponível. Se você não conseguiu visualizar, volta um pouquinho o vídeo e veja novamente. Você vê que ao marcar como concluída, que era a opção para essa atividade, o livro automaticamente se tornou disponível. Esse tipo de organização pode ajudá-lo muito, ajudá-la muito a melhorar a maneira como você utiliza o ambiente virtual e realiza seus estudos.